A voltura para revitalizar a W3U, chamando os empresários, uma grande audiência pública para fazer revitalizar a W3U, convocando esses empresários, os proprietários também, que essas muitas vezes um empresário, ele é locatário, ele não é proprietário. A questão do VLT, esse que vai ou não vai fazer, eu ouvi falar que vai fazer o VLT, porém é o mais original do ex-governador Aluta, que era do canteiro central, parece que vai ser aonde passa mesmo o veículo, a pista dos ônibus, e se fizer assim, que revitalize, em torno de imediato, o canteiro central. O canteiro central é horrível, é muito feio, ele não tem, por exemplo, revitalizar o estacionamento, colocando que precisa ter travado, para que a água possa infiltrar, e tirar aquele tanque de mão perto que tem o canteiro central, plantando uma grama ali, para as pessoas poderem ter uma empresa mais viva. E a ONU não tem que pintar, descontando que beze, beze bojo, amarelo, bebe e assim por diante. Também, as bancas de revistas também, ver se as bancas de revistas vão poder revitalizá-las, também, de repente, dar um novo uso a elas, porque hoje ninguém mais compra a revista de jornal, é muito digital as coisas, então, de repente, vem alguma situação de lanrar, algumas situações assim, as bancas de revistas. O uso local na NGV vai dar 3-1, porque a data 3-1 é uma estratégia decadente, nós temos que ver o que podemos mudar, para que ela possa voltar a ser o grande pulmão do plano do outro. A iluminação pública também vai dar 3-1, nos dois cantos já. Aí, voltando agora para as casas 700, a ciclovia da 700, ela não está concluída, não tem centralização nem horizontal, nem vertical. aquela ciclovia não está pronta, é uma ciclovia de fachada, é uma calçada, não está pronta aquela ciclovia, uso de sempre e não está pronta. A iluminação também da 700, iluminação geral também da 700 melhorar também. A regulamentação dos novos acessos das casas da 709 e da 716. Hoje, na 709 e 716, algumas casas são casas em P, algumas casas consumiram já, mas eram as ruas de piso intertravado, e tinha que regulamentar isso tudo ali, algumas casas não têm esse acento, como o Eduardo falou ali, e outras têm. E tem que organizar isso, regulamentar isso. Não sei o que aconteceu, essas 709 e 716, alguns blocos não têm acesso por rua, é um beco. e um bequinho tipo daquilo do chave, um negócio muito esquisito. E aí tem que regulamentar isso, fazer algo nesse sentido. Proibir para valer o comércio a 700, não é para comércio, é para residência ou infamilhar, 100%. Regulamentar também as dados, infelizmente já não dá mais para poder chegar e tirar as dados, eu acho que se for o caso, os proprietários têm que comprar, fazer uma licitação, fazer uma compra, dinheiro de essas áreas, mas é chegar e retirar a grave, chegar a agir físico, a sua arrogância para poder retirar as áreas, isso não existe mais, eu acho que é sem condições isso, e já faz parte da área comum das residências, essas graves já. e com relação ao terceiro andar, eu acho que não pode ter esse andar, porém, eu só falo do terraço, a pessoa usa algo como uma laje, como um terraço do terceiro andar a 700. Só a conta também do uso das 600, como uso residencial, acho que é interessante, na verdade eu vejo mais as 800, comparando com as 900, eu vejo mais as 800. Uma outra questão também, as casas das 300, 100, 200 e 400, para preservação dos pilotinhos, nós temos que preservar esses pilotinhos, não podemos deixar também, os condomínios fazerem como querem, fazer salões de festa, fazer academia e assim por diante, tem que ter uma quantidade mínima livre, desobstrução de alguns espaços, como cenas e residades, hoje os pilotinhos, alguns síndicos, eu sou síndico também, eu vejo isso, falo que não façam isso, enchem de cerca, também de um modo de pilotinhos, graves às vezes, aqui, e a SEGET, a AGVIS, tem que para estabelecer isso, porque ali sim, é uma área para a população passar, no plano de desgosto costa. Regulamentação da utilização das varitas, teve casos também, que a AGVIS notificou, quando está a varita, ok, está fora do padrão, vamos regulamentar isso, na 308, já, 308, 108, teve casos, tem casos síndicos, assim, já falaram isso já, então, as varitas têm que ter, ter que estudar, e determinar o tamanho correto, a forma correta, assim por diante, é fortalecimento das prefeituras comunitárias, em parceria com condomínios e comunidade, só dessa forma, inclusive, pode reduzir muita pressão sobre o Estado, se o Estado, por exemplo, liberar para as clases que vem vindo montar, uma luta de galiz, para poder, a prefeitura, como está, fazer a gestão disso, juntar a limpeza, a manutenção da casa, e assim por diante. Outra coisa também, a questão das calças, às vezes, o governo vai e não tem dinheiro, então, vamos fazer rutinão, não, o governo entra em concreto, aqueles caminhões de concreto, aliás, a comunidade entra com a mão de obra, a gente faz isso juntos, é só, a gente tem a identidade, fazer isso juntos. Uma outra coisa também, o Tiago falou, muito de calçadas, tem muito pretexto executivo, ótimo, eu tenho pretexto executivo, de calçadas, diversos pontos, e cadê o cronograma de execução das obras? Nós temos que ficar um cronograma, um ano, dois anos, seis meses, três anos, cinco anos, dez anos, não tem condições de fazer, vamos trabalhar isso, vamos tornecer a parceria, governo, comunidade, eu acho que esse é o futuro. E uma outra coisa também, o plano piloto, é a de todos nós, uma vez, que aqui a população do DF, mais um milhão e meio, de pessoas que estão aqui, serviços de saúde, serviços, faculdades, vem aqui estudar, vem aqui trabalhar também, então, às vezes a pessoa fala, que o IPTU daqui não passa, mas realmente não paga mesmo, não, todo mundo tem que pagar, porque a pressão do seu computador, é muito grande hoje, mais um milhão e meio, de pessoas do DF, do entorno, vem para cada um dos dias, trabalhar, ou fazer uma estudada, fazer uma estudada, ou procurar um serviço médico, e assim por diante. Então, o plano piloto traz todos nós, e cuidar do plano de liberdade, o nosso cartão pós-vaga também, cuidar de mais de um campo de pessoas, que é que se vem todos os dias. E realmente, essa questão da população, que está reduzindo, nós temos que discutir isso, ver algumas situações, que possam melhorar isso. É isso, e muito obrigado, e tanta desmoção para ajudar. Obrigado, Paulo. Obrigado.